Vou falar um pouquinho sobre a questão da adequação às roupas aqui em Portugal. Portugal é frio, mas não é tão frio assim comparado com outros países aqui da Europa. Quando você vem pra cá, os que moram do rio pra cima tem que tomar um cuidado especial porque pessoas que vêm dessas regiões não estão acostumadas a terem casacos, a terem roupas térmicas, estão muito mais acostumadas a lidar só com roupas mais leves. Então, quando você vem pra cá, procure não trazer esses casacos que você tem na região norte porque eles não vão te ajudar muito aqui. Uma das principais dicas, assim que chegar, é procurar umas lojas que têm um custo menor e você comprar o básico que você precisa ter. Eu indico você procurar a Decathlon. A Decathlon tem bastante roupas térmicas que vão se adequar muito bem à estação que você chegar. E por que escolher a Decathlon? Porque os custos deles não são muito altos. Você comprar um casaquinho térmico por 12 euros, 15 euros, 20 euros e segunda pele por 9 euros, meias, calças adequadas ao frio, você não vai gastar tanto dinheiro e você vai estar bem protegido em relação à questão do frio. Por óbvio, dependendo dos locais que você for morar, se for morar mais em Viseu, Bragança, Covilhã e outros locais mais pro interior de Portugal, você vai precisar ter mais roupas que lhe protejam do frio. Principalmente aqueles que cortam o vento, que não deixam que o vento chegue até o seu corpo. Itens que são muito importantes para quem chega aqui em Portugal. Um bom casaco, corta vento. Locais que tem muito vento, que chove mais, é importante ter um capuz. A segunda pele, para você usar por baixo, para não ficar tão estufado, é importantíssimo. Às vezes, uma segunda pele, uma camiseta e um casaco, já são suficientes para você ficar no local que esteja em torno de 5 graus. Então, essa adequação, ela vai acontecer do naturalmente. Mas lembre que sempre para o interior de Portugal é mais frio. Independentemente do sul ou do norte, quanto mais para dentro de Portugal, mais frio vai ser. Diferentemente do litoral, onde as temperaturas não têm uma variação tão grande assim. Aqui na polva de Vazim, por exemplo, dificilmente no inverno, as temperaturas baixam de 4 graus. E esses 4 graus ainda são de madrugada. Você não vai sentir esse frio, porque você vai estar dormindo nesse momento. A não ser que você seja uma pessoa boêmia e esteja de madrugada, curtindo e fazendo festa. Senão, você não vai sentir isso. Normalmente, amanhece nos dias mais frios, com 7, 8 graus. E a partir, chegando próximo do meio-dia, chegamos aos 10, 11, 12 graus. O que é bem tranquilo, forçar aí uma segunda pele, camisetinha, casaco, está ótimo. Um calçado também que seja adequado, que não passe o frio, que você não fique sentindo o frio na sola do pé, também é muito importante. Outro local que tem preços muito baratos é na Primark. Mas eu, particularmente, não gosto muito dos produtos da Primark. Não que eles não tenham uma boa eficiência, que não sejam bons para manter a temperatura. Porque são roupas que não duram tanto tempo. Normalmente, você compra lá roupas que não vão durar mais do que dois anos. Dependendo também do uso. Tem gente que usa e acaba durando bastante tempo. Então, em relação à questão das roupas, procure sempre se adequar aonde você está. Outra coisa, tem muitos itens que são bem diferentes do que no Brasil. Principalmente para as mulheres, os maiôs, os biquínis, as calcinhas, que aqui chamam de cuecas também. Elas são bastante diferentes. Os futilas também têm um formato diferente que, às vezes, pode não se adequar tão bem à mulher brasileira. Se você puder trazer alguns itens como esse para cá, principalmente para os primeiros meses ou primeiro ano, seria interessante para que você não fique com aquela sensação de que você não consegue achar um produto que você está precisando naquele momento. Então, em relação a isso, procure conhecer as lojas, procure ver quais são as melhores opções. Existem muitas outras lojas também que vendem excelentes produtos. E outra, você vai aos poucos se adequar ao estilo de vestir-se aqui em Portugal e na Europa, que é diferente do que no Brasil, por causa da quantidade de roupas que a gente usa. Por óbvio, não é bom colocar muita roupa. Se você conseguir comprar roupas que sejam mais eficientes, é melhor do que você ter muitas roupas. Mais do que três camadas, a pessoa começa a se sentir mal, principalmente na questão das articulações, e você parece que se sente preso e depois, talvez, comece a suar e comece a não se sentir tão bem. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Leia o texto aqui embaixo e, daqui a pouco, me encontro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri